Boa noite, boa noite a todos e a todas que estão acompanhando essa transmissão pelo YouTube da OBM. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a essa apresentação dos premiados e das premiadas da 45ª OBM do 4º TM2. Bom, a gente vai começar aqui então a ter um bate-papo sobre alguns assuntos antes da gente, de fato, apresentar os nomes dos premiados nessas duas competições. Então, vou pedir aqui para a nossa produção começar os slides. Espero que vocês já estejam vendo aí o nosso primeiro slide. E para iniciar essa conversa, eu vou chamar o renomado e super conhecido professor Carlos Gustavo, o nosso querido Gugu, para falar um pouquinho para vocês sobre as competições internacionais que têm tudo a ver com a OBM. Boa noite a todos, muito bem-vindos. É uma grande alegria, um prazer estar participando dessa live. Eu estou um pouco longe, estou numa viagem científica para a China, estou voltando na terça para o Rio de novo. Mas, então, eu queria aproveitar para mandar um abraço grande para todos, saudar todos e, obviamente, parabenizar os premiados que vão ser conhecidos daqui a pouco. Vou falar brevemente sobre as várias competições internacionais de matemática de que o Brasil participa. A OBM é uma espécie de porta de entrada para a seleção das equipes brasileiras que participam de diversas Olimpíadas Internacionais de Matemática. A mais tradicional delas é a Olimpíada Internacional de Matemática, a IMO, que existe desde 1959, da qual o Brasil participa, de alguma forma, desde 1979, oficialmente, desde 1981, e na qual a gente tem tido bastante destaque recentemente. A gente tem ganhado medalhas de ouro com muito mais frequência do que acontecia num passado não tão distante assim. E temos a convicção de que a gente vai continuar indo bastante bem na IMO. Outra Olimpíada muito tradicional é a Olimpíada Ibero-Americana de Matemática, que existe desde 1985, o Brasil participa desde o início. Tem uma Olimpíada para a qual a gente manda alunos um pouco mais jovens, que é a Olimpíada de Matemática da CPLP, na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Também é uma competição muito importante para a gente, em particular para os nossos talentos olímpicos mais jovens. Então, temos também a Olimpíada do Cone Sul, que é uma Olimpíada que reúne a maior parte dos países da América do Sul e que é realizada desde o fim da década de 80. O Brasil participa sistematicamente desde o começo da década de 90. A Olimpíada de Maio é uma Olimpíada feita por correspondência, para a qual a gente também convida os premiados da OBM. E a CIM e a IMC são competições universitárias. A CIM é uma competição internacional, que normalmente é feita no fim de julho, início de agosto, mas início de agosto. A IMC, perdão, International Mathematical Competition for University Students, a IMC é uma competição internacional. A CIM é uma espécie de Olimpíada Ibero-Americana Universitária, a competência Ibero-Americana Interuniversitária de Matemática, competição Ibero-Americana Interuniversitária de Matemática, ela é realizada normalmente em setembro ou em outubro, e as duas são competições presenciais. As equipes viajam e têm equipes mais amplas do que, por exemplo, as equipes da IMO, da Ibero, as equipes brasileiras na IMC, são equipes organizadas simultaneamente pela OBM e pelas universidades, pelas instituições dos alunos. Então, a OBM estão a mandar um ou dois líderes, e as universidades ajudam a financiar a participação dos alunos. e têm sido equipes bastante robustas, quer dizer, com pelo menos 20 alunos, às vezes bem mais do que isso. E a gente também tem tido resultados muito destacados, muitas medalhas, muitos first prizes, que correspondem a medalhas de ouro. E na CIM também, a gente tem tido participação muito sólida, com um monte de prêmios. Então, o Brasil tem feito bonito nas várias competições internacionais de que participa, temos convicção de que vai continuar sendo assim, com a participação de vocês. E a gente, né, esse resultado da OBM que vai ser anunciado agora é a porta de entrada para essas várias competições internacionais. Então, obrigado a todos, vamos continuar aí conversando com os amigos. Um abraço. Então, obrigado aí pelas palavras do professor Gugu, pelos esclarecimentos. E agora a gente vai passar a palavra para a professora Kellen, que é uma super organizadora das Semanas Olímpicas, e ela vai falar um pouquinho para a gente sobre esse evento. Bom, gente, Semana Olímpica, ela é uma semana que a gente... Boa noite a todos, né? Muito feliz e muito honrada também estar aqui com vocês. Bem-vindos, bem-vindas. Bom, a Semana Olímpica é um evento que a gente reúne os medalhistas da OBM e do TM2. A gente reúne uma semana super intensa de treinamentos, uma semana maravilhosa. Vocês estão vendo aí a foto da Semana Olímpica que foi na minha cidade, no Rio de Janeiro, esse ano, em janeiro de 2023. E é uma festa matemática, é uma celebração que a gente fala, da matemática. Então, a gente reúne todos os medalhistas da OBM e do TM2 para uma semana intensa. Pode passar aí, por favor, o slide para mostrar algumas fotos. A gente faz a premiação, a cerimônia de premiação oficial da OBM. A gente faz lá, então vocês estão vendo aí as medalhas. e também uma semana intensa que são os cinco dias, né, de treinamentos. E também, então, a gente tem, o pessoal dos medalhistas tem treinamento o dia inteiro, né, de manhã e tarde ali, então, os dois turnos. Então, a gente tem treinamentos, os cinco dias bem intensos, bem aprofundados, de todos os assuntos da matemática. E também temos a parte de lazer, né, então a gente tem dinâmicas, a gente tem gincanas. Eu fiquei sem voz nesse ano porque a gente resolveu fazer uma gincana de jogos. Eu e o Vitória, a gente ficou lá organizando o ping-pong da galera e tudo mais. foi muito legal. O pessoal consegue interagir bastante. Então, é onde vocês conhecem, né, os medalhistas conhecem os outros medalhistas. Então, do Brasil inteiro, todo mundo consegue se reunir. É muito, muito, muito legal. E é um prazer enorme, assim, fazer parte da Semana Olímpica. A gente se diverte muito, todo mundo se diverte demais. E muita gente, inclusive, eu participei, né, no passado, nós, ex-alunos, participamos. A gente tem amigos que a gente leva pra vida toda. Na Semana Olímpica, a gente tem muitos amigos da Semana Olímpica e a gente carrega pro resto da vida. Depois a gente viaja pra fora do Brasil, tem... Eu conheço gente em todos os lugares do mundo, né, a gente viaja pra fora e conhece galera de todos os lugares, porque o pessoal vai pra fora também. Então, é muito legal. A gente consegue fazer uma rede, um network muito, muito legal. Agora eu vou anunciar, pra quem não sabe ainda, né, talvez um segredo ou não, vamos ver, anunciar onde vai ser a Semana Olímpica do ano que vem. Então, a Semana Olímpica dos premiados deste ano, né, onde será que vai ser? Alguém sabe? Alguém chuta? Não? Vamos ver, então. Onde será? Vai ser em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, num hotel chamado da Londres Grande Hotel. Lá em Bento Gonçalves, na região sul do país. Primeira vez que a Semana Olímpica vai ser sediada no Rio Grande do Sul, no estado. Então, com a ajuda dos professores Carmen e Rogério, lá do sul também, que vão nos ajudar a organizar. São os coordenadores locais da Semana Olímpica. E vai ocorrer de 21 a 27 de janeiro do ano que vem. Espero ver todos vocês lá, tá? Tô muito ansiosa pra gente se encontrar lá e ter uma semana olímpica maravilhosa, como todas que a gente tem. Alguns avisos importantes, pessoal, sobre a Semana Olímpica. Atenção, tá? Lá no Classroom de vocês, onde vocês fizeram a inscrição pra fazer a OBM, a gente já tem o formulário pra fazer a sondagem da Semana Olímpica. Todo mundo que precisa, que quer, né, partir da Semana Olímpica, participar, precisa necessariamente preencher o formulário de sondagem, tá, gente? Isso é muito importante. Não adianta depois, porque a gente precisa disso pra se programar. Então, preencha o formulário de sondagem o quanto antes, quem tem a intenção de ir, até 31 de dezembro. Então, nós temos até o final desse ano, pra vocês preencherem o formulário de sondagem, que se encontra no Classroom lá, vocês se inscrevendo pra fazer a prova, tá? E além disso, também, nesse mesmo Classroom, vocês vão ter, a partir de segunda-feira, os certificados. Tem gente que precisa do certificado até pra fazer application em faculdades, né, em universidades que já estão aceitando o pessoal que é medalhista. Isso é importante. Vocês já vão encontrar eles lá, digitais, todos os certificados, de todos os premiados, vão estar, a partir de segunda-feira, lá no Classroom, que tem da OBM, onde vocês fizeram a prova, tá? E aí, o site, que a gente vai colocar só amanhã o resultado. Então, vocês vão ver agora aqui na live, que é pra dar mais emoção. E aí, o resultado mesmo, o site, a partir de amanhã, vocês vão encontrar também no site tudo certinho. E a live fica gravada, vocês podem depois, no final, ver e rever milhões de vezes, tá bom? É isso, então. Obrigada, Vitória, pela palavra. Obrigada, gente. Beijo. A gente que agradece, Kellen, pela super notícia aí sobre a Semana Olímpica. Eu queria aproveitar agora, antes da gente falar dos premiados, pra pedir pra vocês compartilharem a live com os colegas, com os amigos, com os familiares, porque a gente tá com cerca de 270 espectadores, só que a gente tem mais de 300 premiados na OBM. Então, significa que tem gente que foi premiada e não tá assistindo essa live. Então, vai compartilhando pra gente atingir aí mais pessoas que foram premiadas e ainda não estão vendo que foram premiadas. Então, vamos de fato ao que interessa, né? Aqui, nessa parte da premiação, a gente vai passar os slides, começando das menções honrosas, indo medalha de bronze, prata e ouro, primeiro da OBM, depois do TM2. E aí, a gente não vai fazer a leitura dos nomes dos premiados. Então, vocês vão lendo aí os nomes, por favor. Vão dando parabéns pros amigos que vocês forem vendo que estão sendo premiados. E aí, a gente vai ter alguns comentários com relação à prova feitos pelo professor Edmilson Mota, que é membro da Comissão Nacional de Olimpíadas de Matemática da SBM. E aí, posso começar? Todo mundo animado e animada? Sim? Então, vamos, hein? Então, a gente vai começar aqui pelos premiados com menção honrosa no nível 1 da 45ª OBM. Só comentando um pouquinho, então, né? Também vou pedir pra todo mundo ajudar, Vitória, Kellen, Jack, Gugu, né? Mas só falando um pouquinho sobre cada prova. A prova do nível 1, assim, ela tem uma estrutura diferente, ela é num dia só, cinco questões, mas ela tem uma característica das provas dos níveis mais altos, que é ter uma questão de... Tirando o nível 1, né? O nível 1 é um pouquinho diferente, depois a gente fala no nível 1. Mas o nível 1, 2 e 3, você vai ter as quatro áreas, a álgebra, a teoria dos números, a combinatória e a geometria, e o nível 1 tem essa característica, ele tem uma prova também composta pelas quatro áreas. Então, tem uma questão de cada área, tem uma questão que sobra ali, às vezes é a mais fácil, às vezes é a mais difícil. que vai ser uma mistura de áreas, alguma coisa assim, né? Boa parte das questões do nível 1 são mais de cálculo, que exige algum raciocínio, mas a gente já começa a colocar algumas questões que vão exigir uma argumentação mais cuidadosa. Então, quem está se preparando para o nível 1 também, os professores que ajudam alunos que estão para o nível 1, 6 e 7 anos, vale muito a pena também já pensar nessas questões que vão exigir uma argumentação mais cuidadosa, em geral, questões de geometria, esse ano a gente botou a questão 5 que foi a mais difícil, também o pessoal teve mais dificuldade, uma questão que envolvia argumentos de contagem e argumentos geométricos também. E agora alguém ajuda a falar alguma coisa. Estou lendo aqui os comentários do chat, tem gente premiada já comentando, parabéns. E não acabou ainda a menção honrosa nível 1, a gente tem 3 slides, eu só passei 2. Então, vamos para o terceiro. Ah, gente, parabéns para todo mundo que conseguiu, né? Exato, que a gente sabe que a OVM é uma super olimpíada, então uma menção honrosa abre muitas portas. E para quem não conseguiu ser premiado nível 1, a gente tem alunos excepcionais que foram premiados só mais tarde, né? Então, a gente tem da equipe do ano passado o GIG, tem da equipe do ano passado o Léo, que foram premiados só quando eram mais velhos, então, se você não conseguiu ser premiado nível 1, você pode conseguir, ainda tem toda a chance, estuda, se aplica, de compor a equipe do Brasil, participar de uma internacional, não desiste não se você não foi premiado esse ano, tá? Lembrando que a nota de corte vai sair amanhã no site, tá? gente, então amanhã a gente vai ter tudo completinho, né? Nome, de onde é, cidade, estado, e mais a nota de corte, as notas, as pontuações todas, tá? O pessoal está perguntando aí. Bom, então esses daí foram os nossos premiados com menção honrosa no nível 1, na OBM, e agora a gente vai iniciar a premiação dos menção honrosa no nível 2. Então, lembrando que o nível 2 ainda é ensino fundamental, né? Oitavo e nono ano. Então, fiquem preparados, aí a gente vai escutar mais alguns comentários sobre a prova. É, só aqui o Gigi, eu estou lendo os comentários, o Gigi falou que só foi premiado no nível 3, né? Então, olha lá, demorou para ele conseguir o prêmio, mas compôs a equipe aí do Brasil, teve um resultado maravilhoso, então, mesmo se você não foi premiado nível 1, nível 2, você tem chance de ter conquistas grandes e ter resultados e representar o Brasil no internacional, que é a coisa mais maravilhosa que tem. Nível 2, aí tem a estrutura da IMO mesmo, Dois dias, três questões em cada dia, as questões 1, 2, 4 e 5 são mais acessíveis e cada uma delas é de uma área, daquelas quatro áreas, teoria dos números combinatórios, geometria e álgebra, né? E a 3 e a 6, elas vão repetir, alguma dessas áreas e vão ser as questões mais exigentes, é claro que se toma cuidado para não colocar duas questões da mesma área para a prova ficar mais interessante. Aí já é uma prova mais técnica, quem quer ser premiado nível 2 tem que estudar assuntos mais técnicos, é quando os estudantes, quem quer ter resultado, vai realmente mergulhar em estudos mais profundos e mais dedicação para conseguir ter resultado no nível 2, depois no nível 3, aí a coisa já fica feia, o nível 1 dá para você ir ingênuo na prova e conseguir uma premiação, nível 2, nível 3 não rola isso não, se você não for muito bem preparado, não dá certo. Bom, então a gente teve quatro slides de premiados no nível 2, então foi bastante gente, parabéns aí a todos e a todas. e lembrando aí que quem foi do nível 1 para o nível 2, acrescenta um grau de dificuldade maior quando tem um salto de nível, então muitos parabéns aí para quem agora está no oitavo ano e conseguiu ser premiado. é sexto ano, oitavo ano, a primeira série do médio, primeiro ano da universidade, esses anos que se começa no novo nível, são anos bem difíceis de conseguir premiação, então para quem conseguiu, super parabéns, e para quem não conseguiu, não desanima não, que vale a pena se esforçar e tem muita chance de conseguir, e mesmo que não consiga, aprende muita matemática, que é a coisa mais legal que tem. E é isso, aproveitar o que o professor falou agora sobre aprendizado, a gente recebeu algumas mensagens de alunos agradecendo pela prova, porque apesar de eles terem percebido que talvez não tiveram bom rendimento, mas aprenderam alguma coisa nova, viram depois o gabarito, viram critério de correção, e conseguiram ali depender alguma coisa em relação a novos conteúdos aí atrás de estudar para próximas etapas aí dessas Olimpíadas. Então, a força de vontade de vocês, com certeza, é muito válida e inspira outras pessoas. Então, continuem. Agora, menções honrosas do nível 3. Então, agora, ensino médio. É, o nível 3, que são as três séries de ensino médio, primeira, segunda e terceira séries do médio, é o nível, digamos, mais quente, assim, porque é o nível que basicamente vai definir a equipe do Brasil no IP Internacional, que é o super evento. Tem a estrutura e a gente tenta fazer ter a dificuldade da IMO, então, é uma prova bem puxada. Questão 1, 2, 4 e 5 mais acessíveis das quatro áreas, álgebra e geometria combinatória de todos os números. A 3 e a 6, questões são montadas para serem realmente muito difíceis. Esse ano não foi assim, né? Esse ano, a questão 1 estava mais difícil que a 3, tivemos um problemazinho para acertar a dificuldade, né? O senhor Bernardo, que está me escutando aí, deve ter aprendido que não é tão fácil montar a prova da UBM assim, né? Gugu, o pessoal critica a gente e quando vai montar vê quanto dói uma saudade, é bonito de ver, né? A juventude aprendendo na prática, é bonito de ver. E tivemos um primeiro dia meio bizarro, né? Alguns estudantes sofreram um pouco com a montagem da prova que não estava exatamente no nível de dificuldade, mas saiba que isso acontece na IMO também, né? Estou mentindo, Gugu? Na IMO tem provas que... Não, está certo, o pessoal na IMO, esse negócio da ordem, da dificuldade, dos problemas, nem sempre funciona e também é muito pessoal, tem muita gente que acha o problema 3 mais fácil que o 2, às vezes mais fácil que o 1, e é sempre que precisa pensar em tudo, né? Às vezes o pessoal erra a mão mesmo e a ordem de dificuldade dos problemas muitas vezes não corresponde aos fatos, né? Então a gente... Quer dizer, você não pode ter preconceitos na hora de fazer a prova, você nem é obrigado a fazer o problema 1, o problema 1 às vezes é muito mais difícil do que a banca achou na hora, né? E às vezes o 3 é muito mais acessível, 3 ou 6, às vezes são... Aquele negócio com a ideia certa tudo fica trivial. Gugu pegou uma impida bizarra, né, Gugu? A IMO 89 tinha essa característica, o problema 3 e 6, problemas muito fáceis comparados com os outros, né? É verdade, é verdade, é muito esquisito. E parabéns para todo mundo que foi premiado no nível 3, nível 3 a coisa pega mesmo, tem que estudar muito, né? As questões envolvem uma complexidade técnica bem grande, a questão 1, né? Como a gente falou, já era bem técnica, né? E a questão 4 talvez tenha sido a mais acessível da prova, mas nunca é fácil. E a Ana Paula mandando parabéns para todo mundo. É, eu estou colocando aí na tela alguns dos comentários, né? A Ana Paula, que é interseção aí das duas Olimpíadas, né? Participa um pouco das duas, então, super representante aí que está aí no chat com a gente também acompanhando e na torcida. Então, agora, vamos para as menções honrosas nível U. Está cobrindo a carinha do Gugu. O Gugu tem que falar um pouco do nível U aí, né, Gugu? Eu falo, Nini, nível U. Pois é, nível U foi, é o nível mais novo da OBM. O nível U foi criado, acho que só em 2001, né? A OBM existe desde 79. E foi, quer dizer, foi uma oportunidade muito boa para o pessoal. Tem gente que começa a se interessar para a Olimpíada de Matemática já na graduação, e muitos deles se tornam matemáticos de destaque. Então, o nível U a gente tenta botar assunto, tem mais, digamos, temas teóricos do que o nível 2, nível 3. É claro que ainda tem geometria, álgebra, teoria dos números combinatórios, mas tem, naturalmente, outros assuntos, né, como álgebra linear, né, análise. Análise para valer. Análise, né? E, bom, e, naturalmente, álgebra um pouco mais avançada, e a gente fica, a gente acha que é uma oportunidade muito boa, não só para os ex-olímpicos, né, continuarem se divertindo, a gente, porque criava isso sobre todos os níveis, quer dizer, um dos objetivos principais da OBM é fazer as pessoas gostarem de matemática, fazer problemas divertidos, embora, em geral, difíceis, né, quer dizer, ser ao contrário de uma prova, ou mesmo se você esteja um aluno brilhante de matemática, você não espera que eu vá gabaritar uma prova de Olimpíada, assim, quase ninguém faz isso, e, mas a gente espera que todo mundo se divirta e aprenda coisas com os problemas, mesmo com os problemas que você não consegue fazer, e quando você consegue, é uma sensação parecida com marcar um gol, né, você faz um problema não trivial, um negócio muito bacana, então os primeiros problemas de Olimpíada que você consegue resolver, mesmo que não na hora da prova, quer dizer, em casa, sozinho, com o ensinamento, dá uma sensação muito boa, então, não só um negócio que é útil para a sociedade, é importante para você aprender matemática, para você se qualificar para planos futuros, para universidades, para coisas dessas, mas é principalmente uma oportunidade de, da gente se divertir, da gente ter contato com outras pessoas que também se divertem com problemas de matemática, né, felizmente, agora, além do nível 1, ainda tem a vingança olímpica, então, a gente pode até, depois de, oficialmente encerrada a carreira olímpica, continuar disputando Olimpíadas, que é sempre uma grande alegria, então, desde o pessoal muito jovem que está começando no nível 1, até os marmanjos, inclusive os velhinhos que nem a gente, sempre tem espaço para a gente se divertir com problemas de matemática, então, parabéns a todos, é certamente muito não trivial ser premiado no OBM, em particular, é certamente muito não trivial ganhar uma menção honrosa, e no nível 1, o nível 1 tem ficado cada vez mais competitivo, né, já tem, e aparecem, aparece gente brilhante de várias origens, mas muitos deles ex-olímpicos também, então, continuam a carreira olímpica, então, tem vários, sei lá, medalhistas da IMA, não sei o que, mas volta e meia aparece, aparecem premiados novos que começam a se interessar para a Olimpíada de Matemática já na graduação, e que muitas vezes vão, são muito competitivos, ganham medalhas, disputam, e às vezes ganham dos ex-olímpicos, e às vezes os ex-olímpicos também se divertem, disputam, uma competição muito agradável e muito importante para a Matemática brasileira, o nível 1 da OBM, né, e as competições relacionadas, né, também a competição Elon Lages Lima, a competição Jacob Ales Júnior, que a gente espera serão cada vez mais amplas, todas elas têm, tem, tem, tem sido, tem tido bastante sucesso, e tem ajudado muita gente a gostar de Matemática, né. Então é isso, queria enfatizar a importância do nível 1, foi através dele que eu cheguei na OBM, estou aqui hoje, então, obrigada pela existência do nível 1. E agora, vamos iniciar aí os premiados com medalhas, iniciando pelas medalhas de bronze do nível 1. Então, já vou adiantar para quem é muito ansioso, não sei se isso alivia a ansiedade ou pior a ansiedade, mas a gente vai ter três slides, de medalha de bronze nível 1, tá bom? Então fiquem atentos aí e vamos iniciar. É, agora as medalhas têm esse aspecto do convite para a Semana Olímpica, né, Kellen? Acho que vale a pena reforçar. Isso aí, todos os medalhistas já têm convite garantido para a Semana Olímpica, lembrando, pessoal, mais uma vez, enquanto a gente vai lendo aí os nomes, que é preciso responder o formulário de sondagem, que está no classroom onde você fez a OBM, naquela mesma página lá. É necessário preencher o formulário, a gente precisa se basear naquele formulário, tem gente que não tem interesse de ir para a Semana Olímpica, e aí a gente precisa avaliar essa logística, então é necessário que todo mundo tenha interesse em participar da Semana Olímpica, que será em do evento Gonçalves, de 21 a 27 de janeiro, do ano que vem, que preenche até 31 de dezembro o formulário de sondagem, beleza? Então todos os medalhistas estão convidados, convite garantido, só precisa preencher o formulário de sondagem para a gente poder saber quem que vai e quem que não vai, tá bom? E parabéns. Estamos no nível 1 aí, eu sei que, não sei se os pais vão assistir agora, vão assistir depois, mas os pais ficam muito preocupados, olha gente, o ambiente é maravilhoso, é muito seguro, e é uma experiência inesquecível para o jovem, é uma coisa que ele vai levar para a vida, então vale a pena, confia que a gente vai cuidar bem, vai ter um ambiente muito positivo que todo mundo vai gostar. É isso, tem uma equipe aí super disposta a cuidar bem de vocês, tanto no quesito pessoal quanto no quesito acadêmico também. E agora vamos iniciar as medalhas de bronze do nível 2. Parabéns, pessoal. Eu não tenho observações fortes, estou guardando as minhas observações fortes para daqui a pouco quando entrar o nível 3, eu e o Gugu temos uma fala bastante assertiva sobre uma questão do nível 3. São dois slides, então, hein? Eu vou para o segundo. Espero que vocês tenham lido todos os nomes aí. Segura o coração. Tivemos mais medalhistas, né, também, pessoal, nesse ano, né, mais participantes também. Nível 2 a gente teve mais participantes, quase todos os níveis, né, a gente teve mais participantes do que no ano passado, a gente teve um número maior de participantes e também mais medalhas esse ano também e parabéns a todos. E a prova mais difícil também, né, Keren? A prova mais difícil. Então, pessoal que conseguiu qualquer resultado, muito mérito, né? Muito mérito. O Gugu estava falando, né, que a Olimpíada é uma coisa maravilhosa e é mesmo, sabe? Porque é uma coisa que primeiro te ensina a ser humilde, né, Gugu? A Olimpíada traz humildade para a pessoa, né? E qualquer conquista pequena que você tem, um problema que você consegue resolver ou ter uma ideia legal é um, sabe, é uma recompensa intelectual que é única. Então, é tudo de bom. A Olimpíada é tudo de bom. É humildade e confiança juntas. É coisa boa. É isso. Então, agora, para a gente escutar esses comentários que a gente quer ouvir do professor Ed, vamos para as medalhas de bronze do nível 3. É eu e o Gugu, é o que, assim, né? Estava na IMO com o pessoal, nos treinamentos, né? E é moving points, é o Humpty e o Dumpty, é o Chitãozinho e o Chororó, né? Acho que na Guerra Cultural seria legal se criarem dois pontos o Chitãozinho e o Chororó do Triângulo. Eu seria muito favorável, eu gostaria mais do Humpty e o Dumpty. Aí, Gugu, o que você acha? Caiu uma questão que, obviamente, é G.A. e o pessoal não funciona, a coisa não acontece. Gugu, por favor, comente. Pois é, né? Eu era conhecido, sofri alguma discriminação na minha carreira olímpica porque eu tentava fazer todos os problemas de geometria com geometria analítica e é verdade que na minha época tinha mais problemas, mesmo da IMO, que saiam com geometria analítica, com alguma... Você tem que ter paciência para fazer conta e misturar com trigonometria, com um monte de coisa, mas, mesmo assim, era bom e continua sendo um negócio que você precisa saber fazer, quer dizer, tem muitos problemas que às vezes você tem uma ideia geométrica, você faz uma transformação geométrica ou alguma coisa, mas o problema anda um pouco, mas não sai, você termina com analítica, você não pode ter preconceito na hora de fazer conta. E tem problemas que você não dá para fazer completamente, né? na mão, fazendo conta e eu acho que às vezes tem pessoal que fica muito purista demais, quer fazer só de um jeito muito bonitinho, com as ideias espertas, com geometria projetiva, com transformações geométricas, isso daqui, às vezes saem soluções maravilhosas nessa linha, mas às vezes não saem, você tem que estar preparado para fazer conta feia, botar a mão na massa, fazer as coisas por analítica e a gente, eu acho que esse problema é bastante didático nesse sentido, eu acho que o pessoal tem que fazer a prova sem preconceito, usar todas as ferramentas que tem na mão, eu acho que o Ed queria chamar atenção sobre isso também, eu fiquei muito contente de ter um problema no nível 3, você vai com a analítica, que é a minha técnica preferida. Mas, gente, não é porque os métodos são antigos que eles deixam de ser eficientes ou válidos, então, a OBM trouxe essa lição esse ano com o problema 2, no primeiro dia que estava esquisito, esse problema 2 poderia salvar e salvou a vida de muita gente que não teve o preconceito de botar a analítica. Já botaram o link para o Humpty e para o Dumpty, e a minha provocação é para criarem o Chitãozinho e o Chororó ou, sei lá, o Bruno e o Marrone, dois pontos brasileiros, vamos vencer essa guerra cultural, vamos ter os nossos próprios pontos. A gente bateu aí 300 participantes da live e agora a gente vai para os medalhistas de bronze do nível universitário. Só aproveitando para comentar, o Gugu falou no nível universitário entre assuntos como análise, como álgebra linear e agora até o impacto mais de métodos mais avançados e combinatórios, né, Gugu, que é uma área que está crescendo muito, então, ser premiado no nível U, principalmente quem está no começo da faculdade, nem todo mundo que é premiado é de matemática ou de engenharia, é um mérito excepcional, então, parabéns para o pessoal do nível U que tem que realmente estudar muito profundamente tudo que está havendo na faculdade para ter um bom resultado. Então, é isso aí, temos todos os medalhistas de bronze do nível U, parabéns, gente. E agora, já havia aí comentário, será que vem prata agora com algumas pessoas? Vamos ver, né? Então, agora a gente vai iniciar as premiações de medalha de prata para o nível 1. E aí, o pessoal que realmente conseguiu fazer uma questão na prova já é um mérito imenso, até o que a gente comentou antes, aí esse pessoal que está chegando aí no mesmo pessoal do bronze, da prata, já conseguiram fazer várias questões da prova, então, é um feito sensacional, então, super parabéns, né? Todo mundo que está com o nome aqui, mesmo quem não apareceu o nome está de parabéns, esse pessoal que conseguiu a prata e daqui a pouco o pessoal do ouro conseguiu realmente ter um desempenho excepcional, fazer mais de uma questão numa prova que tem um nível de uma olimpíada, é algo muito impressionante. É isso aí, tivemos 13 medalhistas de prata no nível 1 e agora a gente vai iniciar os nomes dos medalhistas de prata do nível 2. Para o nível 2 também vão ser dois slides, hein, gente? Então, se preparem. Não é só o primeiro que ganhou o prato, o segundo também ganhou. E aqui, no nível prata, os medalhistas do nível 2, agora que a gente está falando da prata, menções mesmo do nível 2, já são candidatos à Olimpíada Internacional do pessoal mais novinho aí da CPLP, né? E as moças premiadas aí, Vitória, Keren, Jaque, pode falar, já são candidatos também às Olimpíadas Internacionais para moças, né? Conta um pouquinho aí. Está mudo, Jaque. Sim, a gente vai falar daqui a pouco também um pouco sobre as Olimpíadas Internacionais para as meninas, né, que a gente tem. O Brasil, ele é país convidado, nas europeias, na Olimpíada Internacional, né, da Europa, de matemática, a EGMO. E também a gente tem a Pagmo, né, que também é a Pan-Americana aí, de meninas na matemática. A gente vai falar um pouquinho sobre elas e, como o Edmilson falou, né, de fato, a gente tem, né, que as meninas que tiverem, que, na verdade, já tiverem ouro, a gente tem que elas vão ser convidadas para fazer a seletiva, aí, né, o teste de seleção para poder ir para a EGMO, né. Então, a gente, a próximo ano, né, já vai ser em abril, né, acho que a Vitória pode também falar aí um pouco, a gente já tem as datas da EGMO do próximo ano, vai ser na Geórgia, se quiser falar, Vitória. É, a gente já tem a data da EGMO, então, a gente vai ter os testes seletivos ano que vem, não se preocupem que todas as candidatas aí aptas para fazerem os testes vão ser avisadas por e-mail, vão ter as datas divulgadas no site do TM2, nas redes sociais da OBM, no Instagram, no Facebook, então, vocês vão ficar à parte de tudo isso, e aí a EGMO vai acontecer na Geórgia, como a Jaquia já adiantou, é por uma semaninha, lá em abril, 11 de abril, se eu não me engano, e aí é uma super oportunidade também para conhecer o mundo, né, então, imaginem aí conhecer um outro país que talvez vocês nunca imaginaram visitar, e fazendo alguma coisa que vocês gostam, que é matemática, interagindo com pessoas de diversas culturas, falando um idioma diferente que talvez vocês nem entendam tão bem, mas que ali vocês conseguem se entender através da matemática, então, é uma experiência incrível, posso dar meu depoimento sobre a Pagmo, porque eu tive a oportunidade de ir nessa última edição, que aconteceu na Costa Rica, a próxima Pagmo, a gente ainda não tem uma data definida, mas também em breve a gente já vai ter um calendário da competição aí já estabelecido. Inclusive, a gente tem gente da Costa Rica, que foi a sede da última Pagmo, comentando aí no nosso chat, então, para vocês verem como a comunidade da matemática realmente é unida, né, uma vez unidos para uma competição, unidos para sempre. É, pois é, além de tudo, você ainda conhece várias culturas, você viajando assim, pessoas de vários lugares, podem interagir, além também da equipe do Brasil que vai, você também vai ficar super próximo, vai poder, né, acabar convivendo bastante, então, realmente, assim, é uma experiência que engrandece muito. O Gugu pode falar também aí bastante, né, acho que o Gugu participou de várias Olimpíadas internacionais. É uma grande experiência. é verdade, internacionais são muito divertidas, tanto a Imo quanto a Ibero. Eu gosto muito da Olimpíada Ibero-Americana, eu fui, acho que, mais Iberos do que em Imo, como líder, vice-líder, como aluno, eu fui em duas cada um, né, fui em duas Iberos em Cuba, na Espanha, e duas Imos na Alemanha e na China, mas depois eu fui em várias outras, Imos e Iberos como líder, e é muito bacana que agora tem essas Olimpíadas Internacionais femininas também, então as meninas têm uma chance dupla de representar o Brasil, na Imo, na Ibero, na C&M, etc., mas também nas Olimpíadas Femininas estão todos, obviamente, estão todos de parabéns, todos os medalhistas, mas facilmente as meninas, a gente precisa de mais meninas, mais mulheres na matemática e as Olimpíadas cumprem o seu papel, né, de atrair, estimular e fazer com que mais gente de todas as origens e informações se divirtam com matemática, é isso. Então, obrigada aí pelas falas dos dois e vamos agora iniciar os medalhistas de prata do nível 3. Já vi que tinha alguns comentários sobre medalhistas de prata do nível 3, então se preparem para ver se as conjecturas de vocês se concretizaram, hein? Olha lá, no chat, Vitória, a Mari Cruz está falando que você estava falando dela. Verdade. Lembrando que depois do comentário do Gugu, nível 3, estamos recebendo muitos pedidos para a aula sobre geometria analítica do Gugu. Então, agora está definido o tema já do Gugu, geometria analítica, já, na S.O., na Semana Olímpica. Muitos pedidos, chovendo pedidos, Gugu. Parabéns, medalhistas de prata, aí, como a gente falou, já estamos chegando aí nos candidatos que vão comer, que vão, o critério de seleção para a Olimpíada mudou esse ano, né, mas candidatos que chegam muito fortes aí para representar o Brasil nas internacionais, tanto as pramoças quanto as internacionais abertas. Bom, agora a gente vai para as medalhas de prata do nível U. E é esses lá de só. Então, quem não ganhou ainda a menção, bronze e prata, provavelmente é ouro, né, gente? É isso, vai ter que esperar o ouro no nível U para saber se de fato é. É, a gente já tem vários nomes conhecidos aí no nível U que representaram o Brasil internacionais aqui. Estou vendo o Gigre, o Gustavo, o Torcomian, né, que representaram o Brasil na Mundial, na IMU e estão agora sendo premiados no nível U. Espero que participem da EMC e tenham resultados maravilhosos na EMC também. Todo mundo preparado para a gente começar o ouro, então? Alô, povão, agora é sério. Tô nervosa. É, também tô. Vamos começar, então, se preparem. parabéns para o Vitão, Parabéns, parabéns, Um abraço para o Vitão. Parabéns para o Vitão lá de Alagoas. Passei por lá ontem, Vitão, tô de férias aqui, passei por lá. E parabéns o medalhista de ouro do nível 1, né, que conseguiram fazer aí quatro questões, ou até quase, quase fechar a prova, né, ninguém fechou a prova, mas teve gente aí que ficou bem pertinho de fechar a prova excepcional. Então, agora, medalhista de ouro do nível 2. Aí está aí, parabéns. Parabéns, Brabos. Um dos problemas mais difíceis e eu sou ando muito bem, realmente. Eu tô aqui só com orgulho de todo mundo, né, tô com grande alegria por todo mundo. Parabéns, gente, a todos, todos, sem exceção, muito, muito legal mesmo, pelo nome de vocês aqui. Vamos, então, às medalhas de ouro do nível 3. A premiação ficou um pouco bagunçada, que o primeiro dia a ordem atrapalhou um pouquinho, mas esses campeões aí conseguiram não se enrolar muito no primeiro dia e tiveram um segundo dia forte. Então, parabéns aí para os medalhistas de ouro. Matheus, que foi para aí no ano passado, foi o ano passado, não, esse ano, foi ouro, Felipe também, aí o Levi, que teve já várias competições, todo mundo aí, Pedro, Gabriel, Marco Aurélio, Pedro, outro Pedro, Eduardo, Parabéns, parabéns para todos vocês aí. Nível 3, sempre aquele destaque que acaba definindo muito aí as equipes para as principais competições que a gente participa. Então, vamos agora para encerrar com chave de ouro, literalmente, as premiações aqui da OBM com os medalhistas de ouro do nível universitário. E aí tem o Marcelo Machado lá, acho que foi ouro na IMO, premiado, o Pablo, medalhista de prata na IMO, o Rodriguinho, medalhista de prata na IMO, Gabriel, medalhista, então tem muita gente conhecida aí, parabéns, Parabéns, Miguel, sempre bonito de ver o pessoal continuando no mais alto nível, no nível U, estudar matemática, não importa se você vai para a engenharia, se você vai para a economia, se você vai, se você fica na matemática, sempre algo que vai impactar em você ter uma carreira mais relevante, você poder fazer mais para o seu país, para a sua família, sempre vai ter esse efeito maravilhoso e esse efeito estético que é o que move a gente a adorar os problemas de competição. Maravilha, parabéns a todos, a Olimpíada não foi trivial, mas foi divertido, abração. Parabéns, viu, gente, e queria lançar um desafio para as meninas, já iniciando aí agora, porque a gente vai começar a falar do PM2, que a gente não teve medalha de ouro para as meninas esse ano na OBM, então fica o desafio para as meninas aí que estão em todos esses quatro níveis para conseguir uma medalha de ouro para a gente ter o prazer aqui também de falar o nome de vocês, tá bom? Então, fica aí o desafio para a 46ª OBM. Agora, a gente vai ter a divulgação da segunda competição aqui que é Foco da Noite, que é o torneio Meninas da Matemática, que esse ano esteve na sua quarta edição, e aí eu vou convidar a professora Jaqueline Mesquita, que é presidente da Sociedade Brasileira de Matemática, a SBM, para falar um pouquinho para a gente sobre a origem do torneio e aí depois a gente dá início, para ser bem rapidinho, para ninguém ficar aqui nessa coisa monótona só da gente falar sobre o início do PM2 e depois a gente dá continuidade com as premiadas. Bom, primeiro, né, Obrigada e é um grande prazer estar aqui hoje com todos e todas e especialmente falando aqui um pouquinho sobre o torneio Meninas da Matemática. Bom, como a Vitória falou, o torneio Meninas da Matemática é bastante recente, a gente for ver, ele começou em 2019, então, assim, tem quatro anos que começou o PM2 e, na verdade, como diz a Carol, que está até nos acompanhando aqui no chat, a ideia do TM2 é que o TM2 tenha um prazo para acabar, a ideia é que a gente consiga, com o TM2, aumentar a representatividade de meninas nas Olimpíadas de Matemática, que a gente consiga ter mais meninas, como a Vitória falou, já lançou aí o desafio, mais meninas na categoria Ouro nos próximos níveis, então, justamente, o TM2 é para a gente poder ter mais representatividade também nas outras Olimpíadas e estimular essas meninas a fazerem Matemática, a poder ir para os cursos de Engenharia, então, a gente realmente quer que as meninas estejam mais, assim, incentivadas na área da Matemática. E aí, também, as que ganham as medalhas no TM2 também são convidadas para participar da Semana Olímpica, então, está aí a foto, né, a Kellen já fez um convite aí para todo mundo, falando aí um pouco sobre como vai ser a próxima Semana Olímpica, então, não percam, vai ser muito legal, todas as Semanas Olímpicas que eu pude participar, eu adorei, assim, realmente, é um ambiente muito legal, então, não deixem de participar. Bom, e como a gente já falou, né, também, a gente já deu uns spoilers, acho que pode passar, né, a gente falou um pouco sobre as Olimpíadas Internacionais, que tem, né, também para as meninas, então, a gente tem a EGMO e tem também a Pagmo, que também a gente já falou um pouquinho aí, então, também, a gente espera ver, né, a equipe do Brasil, das meninas indo lá nessas competições internacionais representando o Brasil, então, a gente está aí na torcida e, como a Carol diz sempre, né, a gente espera muito que, muito em breve, a gente não precise mais do TM2, que a gente tenha muitas mulheres aí na parte de medalhas de ouro, nas internacionais, na EMO, então, é isso, e aí eu passo a palavra aí para a Vitória, para a gente começar a divulgar as, também, né, ganhadoras aí do TM2. Então, parabéns a todos e todas, né, especialmente a todas que fizeram TM2 e também as que foram premiadas, não só as que foram premiadas, mas as que também fizeram o torneio e que tentaram, e também quem não for premiado, não desista, tentem novamente, tá, então, eu passo aí para a Vitória, para ela falar um pouquinho também sobre a prova e contar um pouco aí do pessoal que foi premiado. Aí, só antes de eu ir para o próximo slide, eu vou acrescentar algo no que a Jaque falou sobre os processos seletivos para essas duas competições internacionais, a gente tem um regulamento publicado no site da OBM, então, para a gente não cometer algum erro, assim, falando alguma inconformidade, eu recomendo que vocês entrem no site da OBM, obm.org.br, e lá vocês vejam certinho as regras de convocação, então, tem que ter medalha ou, às vezes, só uma menção honrosa já garante a convocação para o processo seletivo, então, olhem lá, que aí lá está tudo bem especificado, caso vocês tenham alguma dúvida, podem mandar e-mail para o torneio Meninas da Matemática também, que a gente vai tirar dúvida de vocês, prometo que no mesmo dia, sempre olhem os e-mails todos os dias. E agora, finalmente, vamos iniciar aí a premiação, lembrando que o TM2 ele funciona em dois níveis, então, a gente tem o nível A e o nível B, o nível A é com as meninas do oitavo e nono e o nível B é com as meninas já do ensino médio, então, a gente não tem o equivalente ao nível 1 da OBM, que seria o sexto e sétimo, e aí, agora, a gente vai iniciar com as menções honrosa. Aí, enquanto a gente for passando os slides, a gente vai fazendo alguns comentários com relação à prova, assim como o professor Edmilson e o professor Carlos Gustavo fizeram na parte da OBM. Então, meninas de plantão, por favor, usem os tambores, igual a Nelly está fazendo aí, e vamos iniciar. Bom, então, eu queria parabenizá-las. A prova desse ano, em relação aos anos anteriores, eu acredito que tenha sido mais difícil nos dois níveis, e aí também a gente escutou comentários de pessoas que já fizeram o TM2 e viram a prova desse ano e comentaram sobre esse grau de dificuldade um pouco maior, é que vocês ficam muito boas, muito boas mesmo a cada ano, e aí a gente tem que subir um pouquinho o nível, né? E vocês ficam tão boas que esse ano aconteceu até alguma coisa que vocês superaram a gente um dos problemas, que daqui a pouco eu conto qual foi o problema, que vocês vieram com uma solução, assim, completamente mais simplificada do que a banca tinha pensado. Então, isso acontece de vocês superarem os próprios criadores dos problemas. É um mérito de vocês por isso. Então, aí a gente tem as menções honrosas do nível A, eu vou passar para o segundo slide que a gente tem mais duas meninas premiadas, com menção honrosa, duas Sofias, ó. Pois é, duas Sofias. Sim, coincidência. E aí, lembrando que assim como a OBM vai publicar no site os premiados, as notas de corte e a cidade de origem, o TM2 também vai fazer isso no seu site. Então, fiquem tranquilos que quem não conseguiu pegar algum nome vai conseguir ver isso amanhã já, tá bom? Vou aproveitar aqui para fazer um um agradecimento à nossa super equipe de voluntários, porque eu não sei se todos sabem, mas todo o trabalho realizado pela Comissão de Olimpíadas é voluntário. Então, a gente conta com voluntários em todas as etapas, na etapa de confeccionar regulamento, de fazer convocação das meninas, de elaborar as provas, de aplicar as provas, porque esse ano a gente teve nove centros de aplicações presenciais pelo Brasil, e ainda teve o polo de aplicação virtual, que também demanda pessoal, que precisa ficar fiscalizando ali as câmeras abertas, os microfones abertos de vocês. Tem gente também envolvida na correção, completamente voluntária, na revisão de notas, então é muita gente envolvida para fazer com que isso aconteça. Então, eu estendo aí um obrigado a todo mundo que se dedicou ao projeto que vem lá desde o início do ano, desde a gente publicar o regulamento no início do ano. Agora... Até a parte de assessoria de comunicação também a gente tem, e também é voluntária, a gente também tem a nossa jornalista, tem coberto várias coisas do TM2, que também tem feito um trabalho voluntário. Então, também, só para mostrar que a gente tem aí toda uma equipe bem diversa. Tem a Stephanie aí, que ela está na nossa comissão de comunicação. Vocês que foram na Semana Olímpica, com certeza, já viram a Stephanie, que ela está lá cobrindo vocês de fotinhos, assim, sempre, para mandar para os pais, que ficam super ansiosos por fotos. E agora, menções honrosas do nível B. Então, muitos parabéns para vocês, muitos, muitos mesmo. Cada menina que está aí se esforçou, fez seu máximo, lutou por pontinhos nos pedidos de revisão. E a gente teve muitas mensagens também, assim, de meninas que retrataram que a prova estava difícil, mas estava muito produtiva que elas conseguiam extrair algum conhecimento disso depois, conversando com as colegas, vendo como fazia uma questão, depois vendo o gabarito. Então, a gente espera, de fato, que a prova, mais do que um resultado em si, mais do que uma medalha, mais do que uma menção honrosa, dê para vocês algum conhecimento e alguma vontade aí de fazer mais. Então, muitos parabéns. E, de novo, aqui a gente tem também aquela dificuldade, que aumenta quando a menina estava no nível A e passa para o nível B. Então, muitas meninas que talvez foram medalhistas no nível A no passado, que estavam no nono ano, agora foram para uma menção honrosa no nível B. E está tudo bem, isso não significa que elas estão perdendo ali produtividade. Bom, agora a gente vai iniciar, então, as medalhas. Então, lembrando de novo, reforçando o que a Kellen já falou, o que a Jaque já comentou, que todas as medalhistas do TM2 são convidadas para a Semana Olímpica. Então, a partir de agora, já comprem a passagem aí, já fiquem de olho nos preços. E vamos finalizar. Eu acho que é importante também reforçar, né, o que o Ed falou. Se o Edmilson quiser repetir aí para os pais que estão acompanhando, falar um pouco aí sobre a Semana Olímpica. Edmilson. É, principalmente, foi muito bom que a Jaque levantou, principalmente os pais de meninas ficam receosos, né? Mas a gente tem um ambiente muito seguro, em que, olha, a gente está aqui na apresentação, a gente tem três moças e dois, Gugu, eu vou nos chamar de rapazes, tudo bem? E dois rapazes, né? Três moças e dois rapazes, né? Então, a prensa feminina na matemática é muito forte, né? A Jaque, por exemplo, é a presidente da sociedade de matemática. Então, vai ser muito bem recebida, vai ter outras moças, mulheres, meninas para se inspirar, para se relacionar. Então, pais confiem que vale muito a pena participar dos eventos da Olimpíada. É verdade, vale a pena mesmo. Só comentando a dificuldade, né? A Vitória falou da dificuldade das provas, né? Eu não participo, é claro, da confecção das provas do TM2 e das competições das moças, mas eu olho as provas, né? E às vezes eu me assusto bastante. E aí eu falo, meu Deus, olha o que elas estão fazendo, mas tudo vai zerar essa prova aqui, o fato é que vão bem, né? Então, realmente, o nível é muito impressionante, parabéns para todos aí de terem conseguido desempenhar em provas que a gente acha muito puxadas. Eu, em especial, acho algumas provas bem puxadas, puxadas mesmo. Bom, mas ser puxada não é desestimulo para ninguém, né? É para vocês aí irem atrás e tentarem se superar. E superar a gente também aí nessas confecções de problemas que a gente pensa para vocês e vocês vêm com uma solução mirabolante muito mais simples. Então, agora, vamos para as medalhistas de bronze do nível B. Então, tem alguns nomes aí conhecidos, né? Vários nominhos que já apareceram, inclusive, na premiação da OBM, que já apareceram em anos anteriores, o TM2. E a gente espera aí que as meninas que estão no nível B e depois que saírem aí do ensino médio possam também ajudar a gente na nossa comissão acadêmica, para ajudar na divulgação, para ajudar em outras etapas do processo aí que se estende, como eu falei, pelo ano inteiro. Então, sintam-se convidadas a tomar iniciativa e falar eu quero participar da comissão acadêmica do TM2. E também só reforçando o que a Vitória falou com relação a não terem medo das provas, né? Eu acho que é muito importante também lembrar que quando você está nesse ambiente de Olimpíadas também, eu acho que diminui, assim, você tira, né, essas diferenças entre as pessoas, né? Acho que uma coisa que o Gugu uma vez comentou até numa semana olímpica, que o professor às vezes não consegue resolver uma questão e o aluno às vezes consegue resolver aquela questão. Então, assim, ela traz, né, essa proximidade aí com relação a esse conhecimento. Né, Gugu? Uma vez eu lembro que você comentou sobre isso, eu acho que isso é muito legal dentro das Olimpíadas. É verdade, isso é muito comum, na verdade, é bastante frequente que os alunos fiquem rapidamente mais espertos que os professores no programa de Olimpíadas. Tem muitos problemas, tem casos na IMO, né, de problemas, tem um problema famoso no programa 6 de 88, que nenhum líder, quer dizer, na IMO tem um banco de problemas, uma short list, que os professores pensam nos problemas antes de selecionar para a prova. Depois de algum tempo, depois de um dia, ou de um dia e pouco, eles recebem as soluções oficiais, né, tem soluções preparadas pelo Problem Selection Committee, o Comitê Selecionador de Problemas, mas, por exemplo, o problema 6 da IMO de 88, né, foi um problema que nenhum líder conseguiu fazer. Então, eles acharam, poxa, o negócio é difícil demais só botar na prova. O PSC, o PSC não conseguiu fazer, Google. Pois é, né, mas, de qualquer jeito, mas tinha uma solução oficial, mandada por mim. E, mesmo assim, o PSC avisou que estava, talvez, difícil demais para a prova, mas botaram assim mesmo, o problema bonitinho. Eu acho que sete meninos fizeram na Olimpíada, né? Onze. Onze, pois é. Mas tem vários casos como esse, quer dizer, de problema, o pessoal acha que vai ser difícil demais, ninguém vai fazer, e aparecem várias soluções, e, às vezes, soluções diferentes do que o pessoal está esperando, quer dizer, os meninos, historicamente, sempre superam mesmo. E a Olimpíada, uma das coisas mais bacanas de a Olimpíada, esse negócio de reduzir as distâncias, né, de alunos, professores, matemáticos profissionais, alunos do ensino fundamental, fundamental, um negócio que é democrático também nesse sentido, quer dizer, não tem essa distância lá que o professor sabe mais com os alunos, em geral, é muito frequente que seja o contrário, então, é um negócio que a gente fica muito contente, muito feliz, sempre que os alunos ficam mais espertos que a gente. É isso. É verdade, tem até, né, a vingança olímpica, que, às vezes, tem até questões que os alunos fazem que os professores não conseguem, às vezes, resolver, então... Certo, é a maioria, geralmente, colocando um índice de verde assim mesmo. Bom, agora vamos iniciar as medalhistas de prata do nível A. Vai muito legal ver que a gente tem meninas premiadas tanto na OBM quanto no TM2, e é justamente isso que a gente quer, né, a gente quer inserir as meninas do TM2 em outras competições, como a Jaque falou, como a Carol Borges sempre fala, que é o propósito do TM2, é que se equipare a participação feminina e masculina nas Olimpíadas de matemática, então, tanto nacionais quanto internacionais, como, por exemplo, a IMO. E aí a gente tem aqui algumas interseções, né, entre o BM e o TM2 que a gente acha super legal e que mostra que a gente está, de fato, cumprindo aí com esse objetivo. Então, muitos parabéns para as meninas que receberam aí medalha de prata no nível A. Bom, não vou me prolongar muito porque senão a live vai ficar muito extensa, aí o Samuel briga com a gente, né, todo mundo conhece o Samuel, que está aqui nos bastidores. Vamos para as medalhistas de prata do nível B. E aí a gente também tem aí alguns nomes conhecidos já. Muitos parabéns, meninas. E esse ano a gente teve 318 participantes ao todo que realizaram as provas do nível A e do nível B, 172 do nível A e 146 do nível B, então, no polo virtual e nos polos presenciais. E aí a gente teve cerca de 60 premiadas. Então, realmente as premiadas é para se sentir mesmo especiais porque foram selecionadas aí de um grupo de mais de 300 pessoas, né? Então, muitas pessoas. Aí, Vitória, a gente não pode esquecer que tem o pool inicial basicamente é o BMEP, né? Então, na verdade, todo mundo que tem premiação em alguma Olimpíada nacional, né, seja a OBM, seja o TM2, na verdade, vem de um pool que tem mais de uma dezena de milhão de participantes, né? Então, o Brasil, graças ao BMEP tem essa captação maravilhosa, então, é muito mérito, é muito mérito chegar até uma coisa. É isso, obrigada por lembrar. E, Ed, é a nata, né? Só foram selecionadas ali o público mais intenso do que a gente imagina. E agora, tão esperado o ouro, né? Antes da gente começar aqui o ouro, porque vai ter uma coisa especial aí no ouro, daqui a pouco a gente chega nele. Eu queria comentar sobre um comentário que apareceu aqui no chat da Gabriela Morgado. Gabriela Morgado, olímpica, aí vocês viram o nome dela no nível universitário, e ela está na comissão acadêmica do TM2. E aí, ela comentou aqui do P4, né, que ela viu a prova aí do P4, e esse P4 realmente foi, assim, o que estarreceu todo mundo que viu a prova do nível B do TM2, porque ele era um problema de geometria, e aí um problema muito bonito, mas muito difícil, e aí a gente, inclusive, ontem estava mandando e-mail para as meninas com uma solução adicional para esse problema, porque vocês vieram com uma solução diferente da que a banca tinha pensado. Então, foi esse problema aí que gerou essa comoção na comissão, porque vocês vieram com uma solução muito bonita. Então, parabéns para vocês, e a gente espera que vocês se sintam aí engajadas a resolverem problemas difíceis do modo como que vocês achem mais ideal, do jeito criativo, do jeito com mais técnica, cada uma tem um jeito de abordar o problema, e aí não vou me prolongar muito, vamos ver aí quem foi, quem foram as medalhistas de ouro do nível A. E a gente teve uma medalhista de ouro, e foi um ouro super especial, ela gabaritou a prova, tirou os 40 pontos, os 40 pontos em jogo. Então, parabéns, muitos parabéns para a Júlia. Parabéns, Júlia. Parabéns. E deve ter visto que a Júlia participou de algumas internacionais, ela foi na OMC PLP, que o Gugu comentou para a gente, que foi esse ano no Brasil. Então, muitos e muitos parabéns. Será que a Júlia está online? Será? Não sei, ela é muito compromissada, talvez está até fazendo outra Olimpíada agora, né? Mas muito incrível, viu? E aí fica de inspiração para as outras meninas. Aí, muitos parabéns vindo. E realmente, as Olimpíadas de Matemática é um ambiente muito, muito cooperativo, né? Apesar do prêmio ser individual, apesar da prova ali, é você fazendo com você mesmo, o ambiente em si é muito de ajuda mútua. A gente vê isso na Semana Olímpica e vê aqui nos comentários do chat. A Júlia está online. Ah, muito bom. Parabéns, Júlia, gabaritou. É, parabéns. Muito bom mesmo. Bom, e agora, para as medalhas de ouro do nível B. Será que vai acontecer algo semelhante? E é isso, a gente também teve somente uma premiada, a Bilhana. Muitos e muitos parabéns. Parabéns, Bilhana. Excelente. Então, lembrando que o TM2, esse ano, ele foi um pouquinho diferente do que ele tinha sido nas edições anteriores. A chamada para as meninas participarem do TM2 foi através de uma convocação que partiu das premiadas da competição Jacobi Pali Jr., que o Gugu comentou com a gente. Então, aí, é uma competição gratuita, que vai ter inscrição ano que vem de novo. Então, participem dessa competição, para vocês terem a oportunidade de participar de outras Olimpíadas. Então, sempre uma Olimpíada puxa a outra, né? Então, a gente espera que vocês estejam cada vez mais engajadas nesse mundo olímpico e vocês compartilhem com os colegas também sobre as Olimpíadas para a gente aumentar cada vez mais esse grupo aí envolvido nessa atividade que é tão legal. Só uma coisa, né? O Samuel está comentando aqui que a Bilhana, Bom, primeiro, parabéns, né? E que os pais dela também são olímpicos, né? Que, bom, tem a Desislava, né? Que é a mãe dela, então, só para comentar isso também, ele está comentando, né? Ali no chat, o Samuel. E o Plamen, né? E o Plamen, é. Exatamente. São meus professores na Unicamp, ó que prazer. Muito legal. Bom, então, parabéns aí a todas as premiadas e todas as participantes do TM2. Vocês nos enchem de orgulho, nos enchem de inspiração e fica aí, né, o convite para vocês estarem participando ano que vem também do TM2. Fiquem atentas ao nosso site que a gente vai postar o regulamento novo. Não precisam nos cobrar, né, no e-mail, a gente vai postar no tempo certo. Então, fiquem tranquilas que a gente está lembrando de vocês. E acho que é isso, Jaque? Tem mais algum comentário a fazer? Não. Talvez, não sei se a Kellen quer reforçar aí o convite da semana linda. Antes da Kellen reforçar, quero mencionar uma coisa. Maria Clara Werneck, talvez ela esteja dormindo porque ela está na França agora, mas ela, pra mim, assim, ponto-chave, meu braço direito ali em tudo que eu preciso. então, queria falar uma obrigada pra ela, que ela é da Comissão Gestora do TM2 e ela se dedica muito a isso. Então, Maria, obrigada por tudo. Obrigada, Carol, obrigada, Ana Paula Chaves, Jaqueline Mesquita, Laís Nuto, Luísa Clara, a Luísa e Durso. Então, todo mundo aí que está na nossa Comissão Gestora do TM2. Parabéns, pessoal, obrigadinho. Um abração pra todos, a gente se vê na Semana Olímpica, né, estamos aí. Tchau, pessoal, não esquece, por favor, de preencher o formulário no Classroom. E também lembrando, novamente, o resultado vai estar no site amanhã e a gente vai disponibilizar na segunda-feira os certificados. E no último slide, Vitória, se puder passar o último aí. Isso, aí tem aí nosso, muito obrigada pela presença de todos e também nosso e-mail, nosso contato aí, caso vocês tenham qualquer dúvida, só contactar a gente, tá bom? A gente se vê em janeiro. Obrigada, gente, parabéns. Obrigadão, até mais. A live fica salva, hein, gente, então podem assistir depois. Boa noite para todos. Parabéns a todos, um abração. Boa noite, parabéns. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.